Hoje vamos falar sobre algumas doenças autoimunes mais comuns. Bom, a gravidade de uma doença autoimune depende dos órgãos afetados. Por exemplo, a tireoide de Hashimoto é uma doença praticamente restrita à glândula tireoide, que é um órgão importante, mas não é vital. Os pacientes com essa doença autoimune conseguem levar uma vida normal apenas tomando um comprimido por dia de hormônio tireoideano. Outras doenças autoimunes, porém, são mais graves, principalmente aquelas que atacam nossos órgãos e nossas estruturas nobres do corpo, como o nosso sistema nervoso central, o que é o coração, os pulmões e os vasos sanguíneos. A gente pode dividir as doenças autoimunes em doenças sistêmicas que não afetam o órgão específico, mas pode atacar vários. É o caso da doença celica ou da esclerose lateral amiotrófica. E também tem as síndromes locais, que atacam um tecido em particular. Pode ser de caráter dermatológico, hematológico ou endócrino. Entre eles, encontramos a tireoide de Hashimoto que eu falei ou a colite ulcerosa. Ainda não se sabe, ao certo, o motivo pelo qual o sistema imunitário leva o organismo a produzir esse ataque contra o nosso mesmo organismo. Assim, as doenças autoimunes acontecem quando esses anticorpos passam a atacar as células do nosso próprio organismo, dos órgãos e tecido. Em pessoas que já trazem alguma predisposição genética para desenvolver uma doença autoimune, é possível que alguns fatores sejam desencandiantes para uma resposta autoimune, como as bactérias, os vírus, as toxinas, os hormônios, medicamentos específicos e também o estresse. É importante ressaltar que os sintomas são diferentes entre uma doença autoimune e outra, por serem doenças que atacam vários órgãos. Os sintomas podem variar muito, o que pode dificultar também o diagnóstico. Assim, a mesma doença pode ter sintomas bastante diferentes em diversas pessoas e idades variadas. Dessa forma, cada uma dessa doença pode ter uma gravidade leve ou se caracterizar em um quadro bastante sério. Assim, para uma vida longa, é fundamental realizar o diagnóstico o quanto antes, para que o tratamento não demore para ser iniciado. Por isso, é importante realizar visitas regulares a um especialista para poder verificar o andamento da saúde. Existem mais de 50 tipos de doenças autoimunes. As mais conhecidas são o lúpus, que é uma doença inflamatória, que é causada pelo nosso sistema imunológico e acaba atacando seus próprios tecidos. Tem a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica, que afeta muitas articulações, incluindo as das mãos e dos pés. Também tem a doença de Croce. Essa doença se trata basicamente de uma infecção viral ou bacteriana, que leva o nosso sistema imunológico a atacar o nosso trato digestivo, provocando o seu mau funcionamento e desencandeando uma inflamação crônica dos intestinos. Também tem o vitíligo, que leva a produção inapropriada dos anticorpos e dos linfócitos T, que é um tipo de óbulo branco, contra os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção dos pigmentos da nossa pele. Tem a psoriase, que é uma doença crônica e ainda se cura, que surge devido à acelerada reprodução das células da nossa pele. A proliferação dessas células epidêmicas causa espessamento, inflamação e descamação na pele. Tem o diabetes do tipo 1, que é uma doença crônica, em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A esclerose múdica é uma doença que o nosso sistema imunológico destrói, a cobertura protetora de nervos. A doença celica, que é uma reação imunológica, a ingestão de glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. A tireoide de Hashimoto é uma doença que ataca a glândula tireoide, responsável pelo nosso metabolismo. A doença de Jogren, que é um distúrbio do nosso sistema imunológico, caracterizado por olhos secos e boca seca. Lembrando que tem vídeos relacionados aqui falando sobre a síndrome de Jogren. Aqui no canal já tem um vídeo bem detalhado. No caso do tratamento, geralmente cada doença autoimune tem o seu esquema próprio de tratamento. E que não existe aí um tratamento único que sirva aí pra qualquer doença autoimune ou pra qualquer paciente. Vai variar de pessoa pra pessoa. Tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, você gostou do conteúdo, já conto com o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem muito conteúdo relacionado às doenças autoimunes e às doenças crônicas. Lembrando que o canal Artrite Rematóide também tá em várias redes sociais e também no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você entra aí em qualquer uma das nossas redes sociais automaticamente. Tá bom? Ah, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário a respeito do vídeo e também falar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo. Artrite Rematóide, muito além da... Um grande beijo no coração e até o próximo.